Eu vou trazer outra informação pra você agora, infelizmente trágica, tá? Mais um acidente na BR-163. Mãe e bebê morreram. Michelle é aparecida de Lima, 24 anos, e o filho dela, de apenas um ano e seis meses, morreram num acidente grave que aconteceu na rodovia da morte. Na BR-163, dessa vez foi em São Gabriel do Oeste. As vítimas ficaram encarceradas em um dos veículos após a batida, que aconteceu na terça-feira. O acidente envolveu um veículo de passeio e uma caminhonete. Além das mortes, outras sete pessoas ficaram feridas, né? Nós temos as imagens. Pode encher a tela pra quem tá em casa, nos acompanhando, né? Ver o momento aí, o quanto os carros ficaram destruídos, danificados, né? Duas pessoas acabaram morrendo, mãe e bebê, e também outras pessoas que acabaram feridas nesse acidente. Essas imagens são do Sidney Assis, de Cochim. Sidney, muito obrigado, viu, pela parceria de sempre aqui com o nosso programa. Olha só, foi parar num barranco os carros, os veículos pararam numa ribanceira, né? Infelizmente, mais um acidente trágico na rodovia que nós estamos aqui cansados de denunciar as péssimas condições dessa rodovia da BR-163 aqui em Mato Grosso do Sul, dessa empresa que cobra pedágio, que cobra caro e que não faz o serviço de duplicação, que não cumpre o que deveria ser cumprido, né? E a verdade, ela precisa ser dita aqui. Nós estamos cansados de falar, mas nós venceremos o cansaço. Você pode ter certeza, porque enquanto precisar falar, rasgar o verbo aqui nesse programa, eu vou fazer. Para que as autoridades tomem providência, para que outros acidentes como esse não aconteçam, tá? Nós estamos falando de mais um acidente com vítima fatal. Mãe e bebê de um pouco mais de um ano que morreram nesse acidente, repito, na BR-163. O delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste, Matheus Vital, fala para a gente sobre o atendimento e o trabalho de perícia. Vamos acompanhar. Na noite de ontem, a Delegacia de Polícia foi informada pelos policiais rodoviários federais de que havia ocorrido um acidente na BR-163, próximo ao quilômetro 626. De pronto, a nossa equipe da Polícia Civil se deslocou até o local do acidente e a gente verificou que realmente tinha acontecido essa fatalidade e duas pessoas foram à óbito. Sendo que uma delas, uma criança de apenas um ano e seis meses de idade. No local, a gente conseguiu preliminarmente descobrir a cinematográfica dinâmica do acidente. Eram dois veículos envolvidos, uma SW4 que tinha cinco passageiros, um motorista e mais quatro, e um Uno que tinha quatro passageiros, um motorista e mais três passageiros. Pelo que a gente percebeu, no local do crime, a SW4 colidiu na traseira do Uno, e esses dois veículos perderam o controle e os dois acabaram capotando no acostamento. Essa capotagem, infelizmente, feriu alguns dos passageiros. O motorista da SW4, assim como os quatro passageiros que estavam dentro do veículo com ele, foram encaminhados para o hospital municipal. Desses cinco envolvidos no acidente, o motorista recebeu alta logo que chegou no hospital. Duas mulheres foram encaminhadas para Campo Grande, de vaga zero. E duas crianças menores de idade também receberam alta, ainda ontem à noite, porque não tiveram lesões mais graves. Com relação ao outro veículo, o pessoal que estava no Uno, segundo informações dos médicos que os atenderam, eles nos esclareceram que eles inalaram e tiveram contato com gasolina. Bom, está aí a fala do delegado, a gente agradece a participação dele, em falar com a imprensa, gravar esse vídeo, disponibilizar para todos. Mas, infelizmente, a gente sente muito, pela perda dessas duas pessoas, a morte da mãe e a morte do bebê. É uma família que é destruída. É uma família que é completamente destruída. A marca, a tragédia, sabe? O trauma na vida dos familiares e dos amigos, aí, dessa família que, infelizmente, acabou morrendo, mais uma vez, né? Mais uma vez, perdendo a vida na rodovia da morte, na BR-163, aqui em Mato Grosso do Sul. A gente só espera que algo possa ser feito o mais rápido possível, né? E que os responsáveis sejam responsabilizados, né? Porque não é justo, não é justo nós termos uma rodovia que tem um fluxo muito grande, que é perigosa, que teve o objetivo da concessão justamente para que fosse duplicada e trouxesse mais segurança, para que evitassem os acidentes trágicos. E, infelizmente, em mais um trecho, onde não é duplicado, mais uma família é dilacerada. A vida dessas pessoas são destruídas pela rodovia BR-163, que está sobre concessão. Infelizmente.